O Porto de Santos é o maior da América Latina. Em 2021, movimentou 147 milhões de toneladas com lucro de 329,1 milhões. Ele conta com 16 quilômetros de cais, 60 berços de atracação e 7,8 milhões de metros quadrados de área útil. O canal tem 15 metros de profundidade e 200 metros de largura mínima. Os berços movimentam granéis líquidos, containers, granéis sólidos vegetais e minerais, celulose, produtos siderúrgicos, veículos, carga offshore e passageiros. Cerca de 4.904 navios atracam por ano no Porto de Santos. 85% são de longo curso e 15% de cabotagem. 50% do PIB nacional passa por ele. Entre 2011 e 2020, cresceu em média 5% ao ano. Os investimentos em obras recém-finalizadas, em curso e previstas, somam quase 2 bilhões. Tudo isso reforça a importância do Porto de Santos. Saiba tudo sobre logística marítima no blog da Wilson Sons.